Ah, maneiro! Muito bem, atenção. Vamos fazer uma corrida segura. Não quero nada de acidentes. Dito isso, detona com esses caras, irmãozinho. Hum, adoro o homem de uniforme. De verdade. Pega leve, bu. Eu tô de serviço aqui. Em suas marcas. Legal. Então você ganhou uma conchinha nova. Hum, mas a sua faz isso? Mostra a brasa! Preparado? Tuo, amor. Tchau, tchau.